Fala, meu querido, fala, minha querida, seu professor Guilherme Lemos do projeto que você já conhece, Maratona de Atualidades, tá bom? Hoje, dia 14 de maio de 2022, ontem foi dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, uma sexta-feira 13, hoje no sábado, sábado, a gente tá gravando mais uma aula de atualidades, especialmente produzida para cada um de vocês. Eu falo em nome do curso do professor Eric Lima, afinal, nós somos imparáveis. Meu patrão, minha patroa, eu quero que você atente para um recorte do nosso último edital, tá bom? Ele diz o seguinte, matérias relacionadas a fatos sociais, científicos, pensa num vermelho fraco, cadê a potência, meu querido? Fatos sociais, científicos e jurídicos ocorridos no Brasil. Bom, quando vocês observam a temática que a gente vai tratar essa tarde, vocês devem acompanhar que na última prova do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Ceará, muitos esperavam questões sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Inclusive, eu trabalhei exaustivamente essa temática, desde o soft power estadunidense como o chinês, tá bom? Tratando da guerra comercial, tecnológica, tributária entre China e Estados Unidos. Na hora da prova, a primeira questão de atualidades, mísseis hipersônicos utilizado pela China. Aí você me diz, professor, eu devo me preparar, inclusive, para temas cegos? Sim. O que é que eu chamo de tema cego? É aquela temática que está na crista da onda, a galera está falando muito sobre, porém, a gente tenta descartar da nossa avaliação, crendo que ela não será cobrada. Quando você pega seu caderno de prova, está lá a questão, contemplando aquela temática e você diz, poxa, um ponto cego, eu não estudei sobre esse tema, então eu quero unir esses três tópicos. Me diga um fato social, científico e que carece de uma melhor jurisdição acerca do tema. A questão do uso de cigarros eletrônicos no Brasil. O uso indiscriminado de vapes, principalmente entre jovens no Brasil, tá bom? Então, acredite em mim, eu sou seu professor, desejo ao máximo que você galgue a sua aprovação nesse certame, nesse concurso pretendido e eu vou fazer o possível e o impossível para que você alcance tal resultado. Então, eu preciso que você confie no nosso curso. Isso aqui é uma relação de confiança. Você confiou a mim o estudo das atualidades. Então, meu querido, vem comigo porque eu só te largo com a sua aprovação, tá bom? Vamos lá? A questão do uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Guilherme, eu te dou um minuto para eu não sair dessa aula e buscar uma outra aula de atualidades, inclusive do teu checklist no portal. Eu te dou um minuto para você me justificar esse tema, o porquê de sua importância. Galera, até 11 de maio, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, realizou em seu portal uma tomada pública de subsídios sobre os DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar. Então, observem, até o dia 11 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou uma consulta pública para a coleta de informações e propostas para uma regulamentação específica acerca dos DEFs, dispositivos eletrônicos para fumar. Ou seja, professor, um grave problema social, um grave problema de saúde pública que carece tanto de maiores estudos científicos como uma regulamentação específica sobre tal tema. Inclusive, eu assisti o programa do Domingo Espetacular, Guilherme, e a ex-vocalista da banda Aviões do Forró, a Sol, a Solange Almeida, deu uma entrevista falando sobre os danos à saúde da mesma em decorrência do uso indiscriminado de cigarro eletrônico. Além disso, eu recordo, eu gosto de música sertaneja, Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, teve problemas gravíssimos em decorrência do uso contínuo, indiscriminado de cigarro eletrônico. O que está se tornando, em território brasileiro, uma epidemia, um grave problema de saúde pública, principalmente entre jovens, adolescentes, não fumantes. Observe como o tema começa a ganhar corpo, não é mesmo? Bacana. Guilherme, nós temos alguma regulamentação acerca do tema? Específica, não. A gente precisa definir como será seu registro, fabricação, comercialização, como se dará o consumo, a partir de qual faixa etária, controle sanitário sobre os líquidos a serem evaporados. Porém, existe desde 2009 uma resolução acerca dos cigarros eletrônicos. Observem que ela é a RDC número 46 do ano de 2009. O que significa RDC, professor? Resolução da diretoria colegiada. Nossa! Resolução da diretoria colegiada. Eu desconhecia. Observem. É um crime de ação múltipla. O quê? Três verbos núcleos do tipo proíbe a comercialização, importação e a propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar. Guilherme, pelo amor de Deus, hoje é um sábado, eu tenho perfil no Instagram. Nos stories, eu vou observar um cem número de pessoas vendendo, comercializando vape. Ok. Tá lá os três pontinhos. Você pode realizar a denúncia daquele perfil, mas observem, você não acompanha propaganda de vape na Globo, Recall, SBT, Bandi, porque é proibido. Porém, nas redes sociais, a galera acaba acreditando que é terra sem lei. Por desconhecer, por exemplo, o marco civil da internet, aprovado em 2014. Então, lembre-se, é proibida a comercialização, importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar. Qual a pena? Pena de reclusão de um a cinco anos e multa. Guilherme, eu não observo o verbo consumir. Exato. A resolução, ela é confusa. O consumo não é crime. A venda é. Então, nós precisamos de uma regulamentação melhor definida, tá bom? Mais específica. Então, lembre-se que isso é o que nós temos, tá bom? Guilherme, tu falaste na expressão vape, que significa vapor ou vaporar. Professor, contexto histórico sobre essa temática. Em 1979, um homem chamado Norman Jacobson tentou desenvolver um dispositivo não eletrônico capaz de evaporar a nicotina. E batizou o seu dispositivo, o seu protótipo de vape. Então, vape é uma expressão que tem sua origem sobre o trabalho de Norman Jacobson, que tentou desenvolver um dispositivo não eletrônico de evaporação da nicotina. Porém, só em 2003, um chinês chamado Hong Lik, que ainda está vivo, septagenário, mais de 70 anos, o Hong Lik, um chinês, desenvolveu o primeiro cigarro eletrônico moderno. Inclusive, o primeiro líquido específico para o seu cigarro eletrônico, o RY4. Uma combinação de nicotina com essência de caramelo. Hong Lik, inclusive, perdeu seu pai para o câncer de pulmão. Então, é importante salientar que o inventor do primeiro cigarro eletrônico moderno, ele desenvolveu o vape para o tratamento de dependentes do tabaco aquecido, dependentes da nicotina. Então, o vape foi desenvolvido para o tratamento de fumantes. E aí você pode me perguntar, o vape faz mal? Eu te respondo sim e não. Quando eu digo que ele não faz mal, não significa que eu estou afirmando que ele é 100% seguro. Não, de maneira alguma. Porém, para os fumantes, o vape é duas vezes mais eficiente que os métodos clássicos, como a goma de mascar de nicotina, o adesivo de nicotina, os remédios clássicos. Ele é duas vezes mais eficiente. Por que, Guilherme? Um dos objetivos de Honlick, ao desenvolver o cigarro eletrônico moderno, era enganar o cérebro do dependente do tabaco, imitando a forma mecânica do ato de fumar. O cigarro eletrônico é 95% a 99% menos danoso, menos prejudicial, menos nocivo que os cigarros tradicionais, os cigarros convencionais. A combustão, a queima de substâncias sólidas, tóxicas. São mais de 2 mil substâncias tóxicas que acabam causando neoplasias, diversas formas de câncer. Então, quando eu digo que o vape não faz mal, é no sentido de que ele é menos danoso. Não significa 100% seguro. Jamais. Tá bom? Então, o vape para o fumante de cigarro tradicional é uma boa ideia. Migrar para o dispositivo eletrônico. Você combate paulatinamente a dependência da nicotina, não produzindo uma abstinência gravosa, mas reduzindo o dano em relação aos fumantes. Então, para o fumante, o vape funciona como um equipamento para a redução do dano em torno do cigarro tradicional. Porém, na minha opinião, felizmente, da maioria dos cientistas especialistas no assunto, entre eles, Alexandro Azardi, o vape faz mal, sim, para quem não é fumante. E aí a gente parte do básico. Por que para o não fumante, ele faz mal? Porque não é saudável. Não se deve fazer o uso do dispositivo eletrônico para fumar, visto que ele causa mais riscos e potenciais danos à sua saúde. Eu listei aqui alguns danos à saúde, principalmente do não fumante, ao fazer uso de tais dispositivos. Por exemplo, qual é a maior causa de morte prevenível no mundo? A hipertensão, o aumento da pressão arterial, principalmente quando o dispositivo em seu líquido é composto por nicotina. Inclusive, na última geração de cigarros eletrônicos, pelo menos a contemporânea, nós já estamos na quarta geração de cigarros eletrônicos. A primeira, os cig-alike. Estilo cigarros tradicionais, era uma imitação da forma do cigarro tradicional, tinha pouca autonomia, funcionava durante pouco tempo, e eram descartáveis. Siga-alike. Depois, eu tenho a segunda geração de cigarros eletrônicos. Pen-like. Estilo de canetas. Maior evaporação. E maior autonomia. Funcionavam por mais tempo. Pen-like. Os modelos digitais. Terceira geração. Box mods. Você controla a temperatura de aquecimento do líquido. Inclusive, você pode até programar o tempo de uso do dispositivo eletrônico. E a quarta geração, os potes compactos, parecidos com pendrives. O que me preocupa, utilizam uma nicotina especial, chamada Nixalt, que dá ao usuário. Que dá ao usuário uma maior sensação de fumar. Então, lembre-se, aumento da pressão arterial. Maior causa de morte prevenível no mundo. Segundo a maior causa de morte prevenível no mundo. Tabagismo. Então, observe como o vape é perigoso para um não fumante. Ele está entre a maior causa de morte prevenível no mundo. Segundo, ele provoca o aumento de pressão arterial. E ele ainda se baseia no ato de inalar uma substância e jogá-la na corrente sanguínea. Aumento da pressão arterial. Segundo, problemas coronários, que pode vir a trazer doenças, como a miocardite. Eu tenho aqui problemas coronários. O acúmulo de placa de gordura nas artérias. Além da dependência da nicotina. Alguns especialistas, inclusive, colocam que, em alguns casos, a dependência da nicotina é até mais difícil de ser tratada que a dependência do próprio crack. Se bem que aqui eu faço a ressalva de que, no caso específico do crack, nós temos uma droga absolutamente degradante e uma droga que, quando analisada dentro do espectro social, é extremamente danosa. Então, eu tenho também uma possível doença pulmonar causada pelo uso do vape. Ok? Estudos científicos estão sendo feitos, mas já há consideração de uma possível doença pulmonar provocada pelo uso indiscriminado do vape, chamada Evali. Evali. Ok? Guilherme, existem países cuja legislação é avançada no que diz respeito aos cigarros eletrônicos? Sim. A Inglaterra é um excelente exemplo de país que tem uma legislação, uma regulamentação específica bem avançada. Inclusive, em dois hospitais na Inglaterra, nós temos no interior da unidade de saúde, sala de vape. Ou seja, o vape é utilizado como um equipamento médico para o tratamento de tóxico humano, de dependentes da nicotina, dependentes do tabaco, como redutor de dano. Porém, nós temos países como a Tailândia, cujo uso é terminantemente proibido. Inclusive, com a previsão de detenção para turistas, caso se desloquem transportando dispositivos eletrônicos. Nós temos os Estados Unidos e a Alemanha que estão regulamentando e definindo uma idade a partir da qual o uso pode ser feito, no caso específico de ambos, 18 anos. Guilherme, qual a sua opinião? Você deixou sua opinião na tomada pública de subsídios que a Anvisa realizou? Sim, na minha opinião, felizmente embasada pela ciência, o cigarro eletrônico no Brasil deve ser de uso exclusivo para fumante e preferencialmente para maiores de 18 anos. Tá bom? Uma aula curta, vou sair aqui da frente, para que você faça aquele print filé e não se enganem. Tá bom? Eu acredito muito em provas de concurso público que, por exemplo, na prova de linguagens, por exemplo, na prova de língua portuguesa, possa vir uma questão interdisciplinar, colocando no enunciado um texto sobre cigarros eletrônicos no Brasil, e pedindo para você assinalar uma alternativa correspondente a uma melhor interpretação sobre o que o texto quer dizer. E mesmo numa prova, na disciplina de atualidades ou conhecimentos gerais, uma questão cultural, social, científica sobre o uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Tá bom? Eu também gosto de sair um pouquinho da casinha, pensar um pouco fora da caixa. Tá bom? Visto que, se aparecer, você com certeza dará aquele like, dará todo o crédito para o trabalho que está sendo feito por esta plataforma. Tá bom? Muito grato. Vamos agora para a urbanização. Quero trabalhar conceitos urbanos, gentrificação, segregação socioespacial. Quero falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. O conceito de cidade esponja vai ser bem bacana, tá bom? Vem comigo. Vamos em busca da tua aprovação, meu querido, que o grande arquiteto do universo, que é Deus, abençoe a vida de cada um que está me ouvindo nesse momento. Cheiro grande, um forte abraço. Fui!